Dicas para o seu cartão de visitas. 10 dicas para o seu cartão de visitas. Primeira dica, não repita informações. Evite colocar a mesma informação mais de uma vez. Exemplo, a pessoa coloca na frente do cartão assim, Anísio Souza, publicitário. E aí você ao virar o cartão se depara com a mesma informação. Anísio Souza, publicitário. Não há necessidade de repetir essas informações, pois o cliente já entendeu que o Anísio Souza é publicitário. Dica número 2, não divida as informações. A função do cartão de visitas é ser lembrado por quem recebe. Não faz sentido algum colocar duas ou mais atividades no mesmo cartão. Digo isso porque muitos clientes que por desenvolverem atividades distintas, querem aproveitar um só cartão para inserir tudo o que eles fazem. Não faça isso. Você só vai confundir ainda mais o seu público. E isso não transmite profissionalismo nenhum. Dica número 3, já aconteceu comigo e creio que com vocês também. Vocês têm um cartão de visita com diversos números de celulares. Vivo, TIM, OI, Claro e mais um ou dois telefones convencionais. E aí você precisa ligar e apesar de tantos números, você descobre que nenhum deles funciona corretamente. Chato, né? O cliente quer comprar o seu produto ou contratar o seu serviço e não consegue por excesso de números. Evite colocar muitos números. Basta um que realmente funcione e você atenda quando ele mais precisar. Faz um teste aí. A próxima vez que receber um cartão de visita de alguém e constatar que há muitos números, pergunte para qual deve ligar. Geralmente a pessoa responde assim. Liga para esse número aqui. Se não atender, liga para esse outro. Liga para esse outro. Esse outro. E por aí vai. Não funciona. Dica número 4, cartão poluído. O cartão, gente, não é panfleto. Vejo muitos cartões com tantas informações que causam certo desconforto. O cartão de visitas é um instrumento de contos futuros. Só isso deve, portanto, ter somente as informações básicas e necessárias. Logotipo, nome da empresa, nome e função, telefone, e-mail, endereço. O base. Basta isso. O cartão de visitas fica mais valorizado. Formato do cartão. Mantenha os cortes retangulares. No máximo, os dois, ou se preferir, os quatro cantos arredondados. Evite cortes estilosos que dificultam o armazenamento. Uma vez eu fiz um cartão de visita para um cliente em formato de avião. Só porque ele trabalha ou trabalhava numa companhia aérea, ele cismou que queria o cartão dele em formato de avião. Lógico, a gente faz porque o cliente pede. Parecia uma coisa bem legal, né? Mas garanto que não tem resultado algum. Dica número 6. No máximo, duas fontes. Assim, como devemos evitar imagens, é recomendado também que evite o excesso de fontes. Essas letras mesmo. Diferentes em uma das outras. No máximo, duas. Percebo em alguns cartões de visita um verdadeiro carnaval de fontes. Creio que a maioria seja por exigência do próprio cliente. Não acredito que um designer profissional faça isso. Eu sempre que tenho uma oportunidade, eu oriento os clientes com essas e outras dicas. Mas, sempre tem uma pequena parcela que querem as coisas de suas próprias cabeças. Dica número 7. Identidade do cartão versus identidade da empresa. Quando entregamos um cartão de visitas para o nosso cliente, também estamos entregando um pedaço da empresa. É esse pedacinho de papel que vai representar o comportamento da empresa. Exemplo, digamos que você trabalha com aluguel de brinquedos. Então, é lógico, é apropriado que o seu cartão de visitas contenha um ar mais jovial, com cores e fontes que sejam condizentes com a sua área de atuação. Se for um advogado, um médico, então é legal manter um modelo mais formal, mais conservador. Dica número 8. Qualidade dos impressos. Não se engane. Existem dezenas de materiais onde os cartões são impressos. Desde o mais comum, que é o papel cocheiro, passando por outros tipos de materiais, como PVC, papéis especiais, metalizados, hot thumping e outros. E isso, logicamente, vai influenciar diretamente no valor do produto. Não escolha pelo valor. Escolha aquele que tem sentido para o seu negócio. Dica número 9. Quantidade de cartões. Quando for mandar imprimir seus cartões de visitas numa gráfica de confiança, decida pela quantidade. Lembre-se que todo material gráfico tem o mesmo conceito. Quanto maior a quantidade, menor o preço. Por exemplo, um milheiro de cartões de visitas pode variar de R$ 100 a R$ 150. Logo, três milheiros ficam em torno de R$ 160 a R$ 200. O que vale a pena. Dica número 10. Logotipo. Tem sua própria marca? Ou não tem? Então providencie. Contrate um design que tem a sua própria identidade. Evite pegar marcas que já existem na internet e copiar como sendo sua. Isso é crime. E à medida que o seu negócio crescer, isso pode se tornar um problema sério.